E aí e aí sabe sabe aозla quer dizer a vocês mano pelos seiscentos e setenta inscritos aí mano 67675 no caso mano cara agradecer demais mano por demais mano soma muito vocês não você não tem noção na moral cara agradecer demais a vocês mano por favor demais mesmo continua assim apenas aquele carro foi a gente tá com 10k mano compartilha para os amigos Continua compartilhando, deixando o like E comentando, você tem que comentar, cara Não esquece de comentar a hashtag quero salve Pra você receber salve no próximo vídeo, beleza? Quem comentou a hashtag salve no último vídeo, vai estar aparecendo no final desse vídeo, beleza? Nos cards aqui tem algumas votações E alguns vídeos, beleza? Então é isso, valeu, falou e fique com o vídeo Que tá muito zica do batulho, parceiro Fui! Eu vou comer teu cu Eu vou comer sim, sua vagabunda E fica quieta aí, senão eu te mato, hein? Fica quieta aí, senão eu te mato, viu, safada? Morreu Tá me atacando Churrasqueira, controle remoto Corre, negada! Uhul Que viagem é essa, véi? Eu não assumo esse B.O. Quebrou, véi! Eu vou comer teu cu Eu vou comer sim, sua vagabunda E fica quieta aí, senão eu te mato, hein? Fica quieta aí, senão eu te mato, viu, safada? Eu entendi a referência Vem assim, sua vagabunda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, galera! É o que? Ah, ele me encanta! Errou! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau